Uma música dos mestres Wilson Prateado O Luiz de Cláudio Pico, olha Vamos cantar! Te amar é tudo que eu sonhei Mas sei lá, eu não imaginei Que o amor fosse me encarcerar E me fazer sofrer Qual será o preço que paguei Pois no mar de sonhos mergulhei E o medo em mim foi de chegar à conclusão Do amor assim me entreguei a ilusão Te bom ver a você Deu uma cara Apostei em toda a nossa jornada E parei com a rapaziada Pra ficar com você, minha amada Qual será o preço que paguei Pois no mar de sonhos mergulhei E o medo em mim foi de chegar à conclusão Do amor assim me entreguei a ilusão Te bom ver a você Deu uma cara Apostei em toda a nossa jornada E parei com a rapaziada E parei com a rapaziada Algo quer ficar com a rapaziada Eu vou ficar com a rapaziada E amará Te amar É tudo que eu sonhei E tá gostando, faz barulho aí, pô Coisa linda Poisa linda Obrigado.